Olá pessoal, o Alex aqui da Demais Imóveis, Demais Imóveis, a sua imobiliária aqui em Itaem, litoral sul de São Paulo. Pessoal, hoje o Alex tá em Peruíbe, Nova Peruíbe, até o bairro é bonito, pessoal. Casa não tem aí, pessoal, cinco, seis meses de construção, pra vocês terem uma ideia, já comecei aqui, ó, pelo siloxo aqui, já comecei aqui pela sala, olha, dá uma olhada, pessoal, vou falar pouco e vou mostrar mais. E detalhe, pessoal, porteira fechada. O que vai tirar? Alguns detalhes pessoais, pessoal, quadro, né, coisas pessoais, mas tudo que você tá vendo aí, pessoal, vai ficar, sofá, televisão, mesa. Gente, pra vocês terem ideia aqui, ó, 800 metros, Nova Peruíbe em Peruíbe, pessoal, bairro muito bom, cidade muito boa também, vou colocar a câmera no carro aqui, vou até a praia, pena que o tempo não tá ajudando, mas eu vou até o mar, vou até o centro aqui de Itaem, mas aquilo que eu falo, o melhor dia de comprar o imóvel é o tempo chovendo, fechado, porque no sol tudo fica bonito, né? Pessoal, dá uma olhada, o que eu falei, ó, 5, 6 meses de uso, a casa, o proprietário fez pra ele, não fez pra revender, por motivos, ele quer vender, né? Mas dá uma olhada, tudo material de primeira, porcelanato, tudo de primeira, olha aqui, ó, a iluminação também você consegue tudo pelo celular, tudo novo, né? 5 meses aí de uso, tem piscina também, que eu vou mostrar, pessoal, que ele tá terminando, terminando não, ele vai deixar do jeito que tá, mas tem a máquina, tem a bomba, piscina de ovenaria, tá? Que eu vou mostrar também, vou falar aqui o tamanho do terreno, terreno, pessoal, 12 por 28,5, área construída, 132 metros de área construída, casa construída no meio, pega a ventilação de todos os lados, vamos lá? 9 Itanhaém, pessoal, 800 metros aqui do mar, o Alex já puxou, aqui, ó, primeiro dormitório, são dois dormitórios, sendo uma suíte, ventilador de teto, fez uma pintura muito diferente a parte de cima ali, ó, tudo novo, pessoal, ó, porta nova, tomada, ó, fiação, ó, tudo fiação de primeira, falta colocar o espelhinho, ó, tem tomada ali na cama, do outro lado ali também falta colocar, o acabamento tudo em gesso, olha que bonito o gesso que ele colocou, olha que ele bem largo, olha que bonito, gente, ó, então aqui, ó, 132 metros de área construída, ó, alumínio, tudo alumínio branco, tudo com, com tela, né, pessoal, ó, olha que bonito aqui, ó, vou abrir aqui, ó, ó, aqui tem a parte do vidro, ó, olha que legal, gente, ó, tudo novinho, gente, ó, cheirando novo, ó, tudo perfeito, tá vendo, ó, aqui é o corredor, a casa é no meio, ó, vou mostrar essa parte aqui também, o muro é da casa, falta finalizar isso daí, preço bom, pessoal, preço eu vou passar pra vocês, Peruíbe, bairro muito bom, já tem rede de esgoto Sabesp, que eu já passei aqui na rua, já dei uma olhadinha, e olha que bacana, gente, ó, vocês viram a sala aí, ó, banheiro aqui social, ó, ó, tudo, eu esqueci esse material, quartz, olha que material bonito, não importado isso aqui, pessoal, ó, olha que lavatório bonito, ó, até o espelho aqui, ó, tá vendo a foto colocada, você vê que é tudo novinho, gente, ó, tudo novinho mesmo, alumínio era de LED, box, vidro verde, ó, ó, o vidro aqui, ó, muito bonito também, alumínio, aqui, ó, colocou um revestimento de diferente, olha que bonito, gente, ó, porcelanato lindo, tá vendo a coisa linda isso daqui, viu? Aqui, ó, fez um quartinho pra dispensa, deixa eu fechar aqui pra vocês terem uma ideia, ó, tudo aqui, pessoal, a cozinha tá aqui, que eu já vou mostrar, a sala também, ó, dois vitrôs naquela parte da frente, e na lateral aqui também ele colocou, ó, pode ver que a cortina tá balançando bastante, por quê, pessoal? Deixa eu mostrar aqui, ó, e tá fechado aqui, hein, ó, ó, abri aqui, ó, ó como tá entrando o vento, ó, aqui é a frente do imóvel, tá vendo? Olha que bacana aí, ó, a piscina que eu já vou mostrar já, deixa eu fechar aqui que tá ventando bastante, legal, né, gente, ó, bem bacana mesmo, ó, olha que coisa linda, tá? Ali tem um outro vitrô também, então você abriu, ele dá corrente, ele pega todos os cantos, ó, os spotzinhos tudo de LED, spot de diferente, ó, ali é o branco quente, à noite fica a coisa mais linda, né? Também ele fez uma parte diferente aqui, ó, até o ventilador aqui é bonito, vou mostrar essa parte aqui, ó, então aqui, ó, o banheiro social com o Alex já mostrou, aquele dormitório o Alex já mostrou, ó, deixa eu mostrar essa parte aqui, ó, então você abriu aqui, ó, quartinho pra dispensa, gente, olha que legal, ó, mesmo acabamento, ó, gesso, tá vendo, ó, porta pesada, boa, cheirando nova, ó, porcelanato aqui também, vamos lá, gente, ó, até o pé do Alex aí, né, que é o sapato, viu, gente, olha que bonito aqui, ó, então aqui eu já mostrei, né, agora eu vou mostrar essa parte aqui, a suíte, gente, ó, olha que bonito, ó, tá vendo a falta de colocar aqui, ó, os acabamentinhos, ó, a ligação, mas tá facinho aí, tá vendo, foi cinco meses ele construiu a casa, pessoal, ó, fez pra morar, tá, não é casa que ele fez pra revender, não, ele fez pra ele, tava fazendo pra ele, então resolveu vender, ó, aqui tá o banheiro da suíte, quartos também, ó, o mesmo padrão do outro, lavatório também, até o espelhinho é o mesmo, né, ó, fluminera de let, box, de vidro também, ó, vidro verde bem bonito, é igualzinho o outro, né, eu não reparei esse aqui, se o outro lá tem um nicho, esse aqui tem um nicho, ó, acho que não tem não, gente, ó, o mesmo, é o mesmo sentido, né, só mudou isso daqui, ó, mesmo padrão, né, e tem o closet aqui também, gente, ó, esqueci de falar, tá vendo, ó, tão aqui, ó, ele rebaixou aqui, ó, o teto, o gesso, colocou esse potezinho de LED, a luminária de LED, como ficou bonito, então aqui, ó, é o closet, suíte com o closet, e, ó, o vitrozão também, ó, e é o tamanho dessa janela, gente, ó, olha que bonito, ó, eu abri um pouquinho só aqui pra vocês terem ideia, e abri a cortina aqui, ó, ó, a luz, claridade que já bateu aqui, ó, bem grande também, tem mais uns dois metros, mais ou menos, de janela aqui, e aqui atrás tem isso daqui, gente, ó, que eu já vou mostrar também, que eu vou dar a volta na casa, tá, então vamos lá, agora eu vou mostrar aqui a parte da cozinha, olha que porcelanato, coisa mais linda, gente, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui, ó, fica mais claro, né, o granito também, a solera muito bonita também, eu só não achei essas iluminações daqui, ó, que coisa linda, ó, queria acender pra vocês darem uma olhadinha aí, deixa eu apagar essas luzes aqui, e aqui, pessoal, a cozinha, ó, gostei disso aqui também, ó, olha que bonito, ó, 3D, né, também, ó, ele colocou o gesso, ele deu uma rebaixadinha, ó, 4 luminárias de LED de embutir, ó, coisa linda, ó, aqui a parte da cozinha, aqui, ó, já um revestimento diferente, ó, que bacana que ficou, olha, olha essa pia, gente, que bonita, tá vendo, pessoal, tudo isso daqui vai ficar, ó, tudo móveis planejado, cop-top, micro-ondas, forno, ó, que bacana aqui, e aqui você tem essa posição, ó, você tá aqui, ó, olha que gostoso aqui a frente, ó, garagem, eu vou mostrar também, garagem pra 4 automóveis, colocou aí, portão automático, mas deixa eu chegar lá, olha que bacana aí, pessoal, tudo planejado, tá vendo, tudo material de primeira, ó, que legal, ó, bem bacana mesmo, ó, muito bonito, né, aí, que bacana, nova peruíbe, peruíbe, gente, 800 metros do mar, vou até o centro de peruíbe, vou até o mar aqui, e aqui, pessoal, lavanderia, tá vendo, ó, você tá aqui na cozinha, nós estávamos na cozinha, ó, gostei do revestimento, ó, muito bonito, né, tá vendo, ó, falta detalhezinho, falta colocar, aqui tá terminando, né, mas vai deixar do jeito que tá, tá, pessoal, então quem comprar, dá continuidade, tanto na piscina também, ele já tem tudo, então aí tem que dar continuidade pra poder terminar, então aqui a parte da lavanderia, ó, bem legal também, ó, bem escondidinho, ó, os disjuntor, tudo disjuntor novinho, ó, máquina de lavar, o tanquinho, aqui você tem uma porta, ó, olha que bonito, ó, pesado, hein, ó, de vidro, nem acendi a luz, pra você ter ideia, ó, olha a claridade que pega, gente, agora eu vou dar uma volta aqui na casa, e vou mostrar a frente, deixa eu colocar meu sapato aqui, ó, que eu já deixei separado, e não terminou ainda não, tá, pessoal, ó, aqui, pessoal, tá vendo, ó, você vai fazer a piscina, você tá na garagem, né, aqui, ó, a piscina tá ali, tá faltando a churrasqueira também, então, você vai usar esse banheiro aqui, ó, que ele fez um lavabo, ó, deixa eu pegar aqui, ó, tem uma, uma piazinha aqui, o vaso sanitário tá ali, tem bastante informação aí, que tá mexendo, olha que legal, portinha, porta alumínio branco, que legal, tá, então, aqui o lavabo tá aqui, ó, é aquele que eu falei, tá na piscina, usa aqui, não tem necessidade de entrar dentro do imóvel, olha que bonito aqui, fez um grafiado muito bonito, olha que bacana, gente, ó, o muro é dele, eu tô vendo que ele fez a par de trás lá também, ele não terminou ainda não, tá pessoal, tem mais um quartinho aqui, que a pessoa aproveitou, né, de ferramenta, ó, o famoso quartinho de bagunça, ó, que bacana, porta de alumínio também, aqui, ó, tem duas bicicletas aí, escada, tá vendo, ó, você vê que legal, né, pessoal, tudo bem separado do imóvel, né, olha que bonito essa parte aqui, ó, eu gostei da parte que ele fez aqui também, ó, tá vendo, tudo pra proteger a água de não pegar na parede, né, a calha, né, fica muito bonito, ó, ó, o granito que bonito, ó, eu gostei muito desse granito aqui também, o piso também é antiderrapante, e aqui atrás, pessoal, ó, dê a volta, olha que gostoso, ó, você tem tudo isso daqui, ó, se você quiser, dá pra fazer uma outra casa aqui se quiser, gente, não há necessidade, né, olha aí, ó, a alegria dele é isso aqui, ele falou, tomate, olha aí, ó, ele já teve aqui de manzinha, já colheu, olha que gostoso, gente, ó, tá finalizando ainda, tá vendo, ó, ele tem bastante informação, porque ele tá mexendo, mas olha que gostoso aqui, gente, ó, tá vendo, a casa, ó, a parte de trás aqui também, olha que bonito, ó, olha o design que ele fez aqui, ó, pena que eu não consigo subir o dônio, porque tá, o tempo tá, tá chovendo, olha que janela bonita, alumínio, gente, olha que coisa linda, soleira aqui também, ó, muito bonito, né, então vamos lá, vamos dar a volta aqui no imóvel, tô dando a volta aqui, ó, tudo revestido, o muro, tá vendo, ó, o muro da casa é todinha dele, ó, dá a volta lá, ele deu a volta aqui também, ó, ó, o caninho da água aí, pra cair aqui dentro, bacana, ó, dei a volta no imóvel, tudo padrão, tudo alumínio branco, pra vida toda, né, e esse aqui é o alumínio do bom, viu, pra vida toda, aqui é da sala, né, dá uma olhada, gente, ó, e aqui é a parte da frente, gente, ó, fez um jardim aqui, imagina a grama verdinha aqui, não vai ficar, tá terminando, né, tá bom, pessoal, então alguém comprar, a piscina tá aí, eu já vou mostrar já, ele tem tudo já, até os revestimentos, é uma piscina de ovenaria, até o revestimento, ele tem maquinário, tem tudo aí, ó, pra você já dar continuidade, olha aqui a sala, gente, ó, a parte da frente, olha que bonito, gente, quatro luminárias de LED, aqui a LED sobrepor, né, que é laje, o acabamento em gesso, tudo grafiado, bonito, e você tem tudo isso daqui, ó, isso aqui, ó, a gente quer dar piscina, ó, gente, bem bonito, né, garagem coberta, dois automóveis, você consegue colocar dois automóveis aqui na parte da frente, e aqui, já chegou, colocou quatro já, colocou dois automóveis na rampinha aqui, ó, ela é alta do nível da rua, dá uma caidinha aqui, né, e a piscina, gente, vai ser funda, viu, olha o tamanho aí, olha que bonito aí, ó, deixa eu dar a volta aqui, olha que bacana, gente, ó, ele podia finalizar, mas não dá, pessoal, o tempo oscila muito, tá chovendo muito, né, ó, tudo a caixa da máquina ali, dos canos ligados, então aqui, quem comprar, pessoal, tem que finalizar, ó, a parte aqui, provavelmente, vai ser da hidro, tem bastante saída aqui, e a frente do imóvel é esse daí, gente, ó, olha que bonito, portão automático, deixa eu descer aqui agora, ó, portão, olha os canarinhos ali, gente, coisa linda, olha lá, isso aqui tem muito aqui, viu, pessoal, até o piso aqui, coisa linda, ó, tá vendo aqui, que esse portão aqui, tem dois motor, ó, ele é tão pesado, acho que é o, é, o portão é forte, e rápido, né, olha que bonito, é, portão de alumínio com dois motor, esse é pra ser rápido, acabamento aqui, diferente, rua, muito boa, e ali, pessoal, portão social, ó, deixa eu dar uma mostradinha, só um pouquinho aqui, ó, deixa eu mostrar mais uma vez, a frente do imóvel, que eu já vou finalizar o vídeo, finalizar não, né, vou colocar o vídeo no carro aqui, e olha que gostou dessa frente, gente, portão social que eu falei, aqui, ó, receber as correspondências, sabés, eleto, tudo padrão novo, faz tudo pro lado de fora, não tem necessidade de entrar dentro do imóvel, ó, luminária de LED, sensor aqui, LED também, aqui, eu vou dar uma, só um, a mostrinha aqui, dá uma olhada a calçada, gente, ó, olha que bonito, bem bacana, né, deixa eu puxar aqui, olha que gostoso, ó, muito verde aqui ainda, rua bem em paz, sossegado, tranquilo, gostei dessa parte azul, até o postinho ali, ele pintou de azul, ó, tá, agora vamos conhecer um pouquinho o mar aqui, vamos conhecer um pouquinho do comércio aqui do, de Peruíbe, o bairro aqui é Nova Peruíbe, 800 metros que eu falei, aí já estamos no mar, agora vamos conhecer um pouquinho aqui do mar, pessoal, vamos dar uma volta aqui, conhecer um pouquinho aqui o bairro, vou até o mar, saio aqui do imóvel, né, vou até o mar, e vou também até o centro aqui de Peruíbe, vamos lá pessoal, é gostoso, bairro muito bom mesmo, vem tranquilo, viu gente, sossegado, o tempo tá fechado aí, né, segunda semana aí de janeiro de 2023, já tem rede de esgoto de Sabesp, piscina, ele vai passar o tamanho, a altura também da piscina, o motor, o pessoal que eu tenho da piscina, é tudo motor de primeira linha também, viu, todo o material que ele fez ali, de primeira linha, tá, valendo lembrar pessoal, é casa com dois dormitórios, ela tem dois dormitórios, os dois dormitórios, um é suíte, o da suíte tem o closet, então você que tá procurando casa aí, então é dois dormitórios, tá pessoal, ó, pertinho ó, o padre é o Chieta, e o mar tá na frente aqui já, olha que gostoso gente, da casa, dá 800 metros, vou dar uma volta aqui na Orla, e vou até o centro ali de Peruíbe, pessoal, você que gostou aí, agenda uma visita, tá, gostou, preço muito bom, preço, oportunidade também, pra vender mesmo, tá, olha que pena pessoal, tá fechado o dia aí, ó, o marzão tá na frente aí, tá vendo ó, da casa, até aqui pessoal, 800 metros, praia tudo próprio é pra banho, olha que gostoso, mas tem bastante gente no mar lá, deixa eu ver se eu consigo virar a câmera aqui, tá bom pessoal, vou deixar, vou até o comércio agora, e vou finalizar aqui já, a parte do Alex aqui de falar, e vocês vão dar uma voltinha comigo aqui, tá bom pessoal, gostou, agenda uma visita, bairro Nova Peruíbe, Peruíbe, cidade muito boa, cidade muito gostosa mesmo, casas boas, bem gostoso mesmo, tá, agora estou em sentido aqui, o centro de Peruíbe, tá bom pessoal, obrigado, e até o próximo vídeo, 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.